Mais trabalhadores com carteira assinada. Os dados do IBGE mostram que a taxa de desemprego no mês de março atingiu o menor índice desde 2002, ficando em 5,7%. No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego era 6,2%. Na comparação anual, também houve crescimento no número de contratações no setor privado e o poder de compra cresceu 0,6%. A pesquisa foi realizada em Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Mais informações em www.ibge.gov.br.